E aí galera, eu tava lendo os comentários e a Maria comentou, boa noite, parabéns pelos 10k. Só uma observação, você colocou o giro da roleta da Aurora e este vídeo é da Marcas Campeãs. Boa sorte, obrigado pelo vídeo. É, eu acabei fazendo o vídeo das Marcas Campeãs e eu não percebi, eu coloquei o giro da roleta da Aurora. É pessoal, fazer vídeo é complicado, a gente também se confunde, a gente também erra, e erra muito. E agora, eu acabei de comprar 2 packs de cerveja Itaipava e 4 latinhas de cristal e ganhei 29 giros da sorte. Um eu já girei e não ganhei, mas eu vou girar agora a roleta das Marcas Campeãs, essa não é da Aurora não. Vamos ver se eu vou ter sorte. Aqui ó, vou girar, torçam por mim, aí, então na torcida, pensamento positivo, vamos lá. Girando, 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 opa, opa, eu quero o prêmio. Que pena, infelizmente não foi desta vez. Continue participando da promoção, quanto mais você participar, mais chances tem de ganhar. É, eu ainda tenho 27 giros da sorte, mas eu não vou girar uma atrás da outra não, eu vou dar um tempo. Uma meia hora, uma hora, duas horas, sei lá quanto tempo. Porque eu tenho quase certeza que se eu jogar uma atrás da outra eu vou perder, então... O segredo é esperar e ter paciência. E vamos que vamos. Bora lá. Antes de começar a falar da promoção de hoje e gravar esse vídeo, eu queria agradecer a cada um de vocês pelos nossos 10 mil inscritos no canal. Valeu galera, tamo junto. Muito obrigado aí pela força. Hoje eu vou falar da promoção da Perdigão. Na brasa, na faixa. Pronto. Cupom cadastrado com sucesso. Parabéns. Você está em uma posição premiada e terá direito a receber o prêmio Tábua de Descongelar após a validação de seu nota fiscal. Conforme o regulamento. Aguarde o contato da equipe da promoção. Seus números da sorte para participar do sorteio são... Aí tá meu número. E se quiser cadastrar outro cupom fiscal, digite o número do CNPJ. E eu, mais que rapidamente, já fui lá e cadastrei o segundo cupom. Pronto. Cupom cadastrado com sucesso. Parabéns. Você está em uma posição premiada e terá direito a receber o prêmio Manta para a Churrasqueira. Após a validação de seu nota fiscal conforme o regulamento. Então pessoal, cadastrei dois cupons e ganhei dois prêmios. Essa está muito fácil. E aí, vocês vão ficar de fora? Vamos lá ver como é que funciona essa promoção. Essa é a promoção na Brasa na Faixa da Perdigão. Compre R$35,00 em produtos Perdigão na Brasa e concorra toda semana a um ano de churrasco na Faixa. Cadastre seu cupom na hora pelo WhatsApp. Essa promoção pessoal é só pelo WhatsApp. Não dá para cadastrar no site não. Concorra a prêmios incríveis. Descubra na hora se você ganhou milhares de prêmios. Tem faqueiro com suporte. Tem tábua para churrasco. Tábua de descongelar. Cúlher para 16 latas. Avental de couro. E aqui não está no desenho, mas tem a manta também que eu ganhei. A manta para churrasco. Que eu nem sabia que existia. Tive que pesquisar na internet. Se vocês quiserem saber o que é, pesquisem aí também. Que eu não vou falar não. Entenda como é fácil participar. Compre 35 reais em produtos perdigão na Brasa. Cadastre seu cupom fiscal pelo WhatsApp. BDD 11 96433 5113. Descubra na hora se ganham milhares de prêmios. E concorra toda semana um ano de churrasco na faixa. Os produtos participantes estão no site. Não vai entrar em muitos detalhes não. Linguiça toscana com alho e ervas. Linguiça de frango com bacon. Toscana com queijo coalho. E seguindo aqui, tem mais. São muitos produtos. Eu não vou ler um por um não, senão a gente vai perder muito tempo. Mas antes de comprar, acessem o site e verifiquem. Todos os produtos participantes. Eu acabei comprando a Granel. Eu não comprei nenhum desses paques não. E o site aceitou. Então eu acredito que também vale. Como faz para participar da promoção? Eu já falei, comprar 35 reais em produtos participantes. Qual o período para cadastro? A promoção era começando no dia 1º de fevereiro de 2021. E vai terminar no dia 15 de abril de 2021. E qual o período que você pode realizar a compra? Do dia 1º de fevereiro até o dia 11 de abril. Mas você pode cadastrar o seu cupom até o dia 15. Quais são os estados participantes da promoção? Na região sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, esses são os estados que participam da promoção. Produtos adquiridos em outros estados não serão validados para a participação da promoção. Posso cadastrar mais de um cupom para o CPF? Sim. Você poderá participar quantas vezes quiser. Através de um mesmo CPF. Pois não teremos limite de cupons cadastrados. E é por isso que eu ganho duas vezes, né? Se comprar R$70,00 em produtos, vai ter mais de uma chance? Não. Para concorrer aos milhares de prêmios instantâneos, independentemente do valor gasto em produtos participantes, o consumidor terá apenas uma única chance por cupom fiscal. Então, se vocês forem gastar R$70,00 em produtos, dividam os cupons. Compre em R$35,00 no cupom e R$35,00 no outro. Aí vocês terão duas chances. E pode juntar cupons para poder somar R$35,00? Eu comprei R$10,00 hoje, R$15,00 da manhã. Não, não pode. Tem que ser no mesmo cupom. Quais são os prêmios distribuídos? Tem aí, eu já falei, mas o faqueiro, no valor de R$169,00. Avental de couro, no valor de R$55,00. Estou arredondando, tá? Não estou falando de centavos, não. Tábua de madeira, no valor de R$24,00. Um cooler, no valor de R$58,00. A manta, que eu ganhei, que não está no desenho, mas que também é prêmio, no valor de R$40,00. E a tábua de descongelar, que custa R$60,00. E na promoção do sorteio semanal, um ano de churrasco na faixa, serão distribuídos 10 cartões pré-pagos. Saque bloqueado, no valor de R$10.000,00 cada um. Com validade de 12 meses a contar do crédito do cartão. Vamos ver o regulamento. Aqui os produtos dos participantes, mas eu vou logo nos prêmios. Ah, são vários certificados. Estão vendo? Certificado 1, certificado 2. Certificado 3 e certificado 4. Aqui fala dos brindes, eu vou lá no 3. Aqui, ó, cartão pré-pago. É esse que interessa agora, porque eu já falei dos brindes. Ó, são um... Vários cartões pré-pagos. São 10. O valor total de R$100.000,00. Então, vale muito a pena participar, pessoal. Os prêmios são muito bons. E eu quero ganhar um cartão desses de R$10.000,00. É aquilo que eu falo aqui no canal. Eu sempre acredito que eu vou ganhar, mesmo quando eu não ganho. Então, vamos que vamos. Vamos participar que tem promoção e prêmio pra todo mundo. Abraço e boa sorte aí, gente. Tchau, 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 tchau.